Excelente trabalho, minha alcateia! Neste noite, essa fêmea de Rex vai bater as botas e nós vamos abastecer a nossa alcateia e nunca mais nós vamos passar fome! Bom trabalho, rapazes! Agora é só nós esperar essa fêmea falecer e depois nós vamos tirar o seu bife e levar para a nossa alcateia e botar no nosso covil e lá vai ter carne em abundância! Seus lobos terríveis! Vocês estão querendo se alimentar de mim! Mas vocês não irão conseguir! Porque eu não vou ser comida de lobo! Logo vocês estão imprestáveis! Eu vou gritar o mais alto que eu puder e eu tenho certeza que vai aparecer alguma criatura de bom coração para poder me salvar e tirar das suas garças o lobo nazareto! Socorro! Socorro! Alguém pode me ajudar? Por favor! Alguém de bom coração! Infelizmente, fêmea de T-rex! Você pode gritar o mais alto que você puder! Ninguém irá te escutar! Porque eu te levei para o lugar mais longe da floresta! E por essa redondeza, não existe nenhuma criatura que vai poder te ajudar! Se eu fosse você, eu aceitava que você vai virar o nosso alimento! Não tem para onde você correr! Eu, como líder da Alcateia, eu já decidi que você vai ser o nosso alimento! E depois disso, nós vamos ter carne em abundância! Porque o nosso covil vai estar barrotado de carne fresca! Agora, é só esperar você falecer! E depois, nós iremos fazer o nosso excelente trabalho! Socorro! Alguém aí, que possa, que possa me ajudar! Opa! Espere aí! Eu vi chamado de socorro! E está vindo naquela direção! Cara! E pelo tom de voz, é de uma fêmea! Vamos lá investigar para ver o que está acontecendo, mano! Eu preciso saber... Do que se trata esse chamado de socorro! E pelo jeito, ela deve estar passando uma situação muito desagradável! Caraca, mano! É uma fêmea de rex como eu! E ali na frente tem quatro lobos! E pelo jeito, deve ser um Alcateia! Esses lobos, eles gostam de aproveitar de criaturas inocentes! Para poder... É... Caçá-las! Mas... Eu não irei permitir de modo algum! Porque querendo ou não... Ela é uma rex como eu! Eu... Eu tenho que defender... A minha espécie! Ah, não vou deixar não! Seu lobos! Vocês não irão fazer mal nenhum... Contra essa fêmea de rex! Porque eu estou aqui... Para poder ajudá-la! Ah! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que ia aparecer alguém de bom coração para poder me ajudar! Muito obrigado, rex! Você chegou a tempo! Se você não chegasse, eu ia virar a refeição de lobos! Eles estão querendo... Minha se alimentar de mim! Por favor... Por favor... Me salve! Eu estou muito fraca! Eu não tenho força suficiente... Para eu poder me defender! Por favor... Me salva! Calma, rex! Poupa suas energias! Porque eu estou aqui... Para te salvar! Como que você ouça? Vim até o meu covil! E falar que vai resgatar a nossa presa! Você vai ter o que merece! Rapazes! Reúne a Alcatea! E ataque esse rex! Agora nós vamos ter duas refeições! Agora vá! Mate esse rex! E traga a sua carcaça até o nosso covil! E nós vamos ter duas refeições! Agora nós estamos apapuçados de carne! Vá! E mate esse rex! Seus lobos! Não precisa vocês me atacar! E também... Eu não quero ferir nenhum de vocês! Vá embora! Deixa que eu acerto a minha conta com o Alfa da Alcatea! Ele que é o líder! Então é com ele que eu tenho que lutar! Agora vá embora! Não precisa vocês me atacar! Saia daqui! Vocês não tem vantagem nenhuma contra mim! Salve suas vidas! Não faça isso por favor! Vá embora! Hahahaha! 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 Ah rex! Vou ser muito engraçado! Eles são leais a mim! E eu sou o chefe da Alcatea! Você acha que eles vão me trair? Rapazes! Vamos mostrar para esse rex! O que nós lobos somos capazes de fazer? Rapazes! Ataca! Eu avisei! Que eu não queria ferir nenhum de vocês! Mas vocês estão me obrigando a eu fazer isso com vocês! Vocês acham que eu vou recuar? Que eu vou correr de vocês! Eu avisei antes de vocês virem! Que vocês não tinham vantagem nenhuma contra mim! Mas mesmo assim, vocês não dão ouvido a eu! Então vocês irão pagar com as suas próprias vidas! Aqui ó! Ninguém e nenhuma criatura vai caçar a minha espécie! Vocês irão pagar tudo que vocês estão fazendo com a fêmea de rex em defesa! Ela não tem defesa nenhuma para poder se proteger! E vocês estão querendo caçá-la! Vocês são muitos aproveitadores seus lobos malditos! Todos vocês irão morrer! Aqui ó! Aqui ó! Tomo de vocês! Falta muito pouco! Nossa! Eu tenho que me afastar um pouco! Eles estão querendo me jogar desse barranco lá embaixo! E se eles conseguirem isso, eu posso acabar quebrando minha perna! Aí sim, ele vai ter vantagem contra mim! Falta só mais um! Falta só um lobo! Consegui! Agora aquele alfa da Alcatea vai me pagar! Ele vai pagar tudo o que ele me fez! E também o que ele fez com essa fêmea de rex! Agora vamos se aproximar perto dele! E vamos matá-lo! Não! Eu não acredito! Ele matou! Toda minha Alcatea! E agora ele vai me matar! Eu não posso ficar aqui! Eu não posso entregar minha vida de bandeja para esse rex! Vamos fugir! Vamos subir nessa escada aqui! Aqui tem uma passagem secreta! Que eu duvido! Que ele vai conseguir me encontrar! Eu preciso me esconder! Eu preciso salvar minha vida! Cadê você? Líder da Alcatea! Você mandou a sua Alcatea me atacar! Agora chegou o seu momento de você morrer! Cadê ele? Ele estava aqui! Ele correu! Ele como líder da Alcatea! Ele não deveria ter corrido! Porque um grande líder! Ele morre pela sua Alcatea! É! Ele já correu! Quando ele viu que você caçou todos os lobos! Toda sua Alcatea! Ele saiu correndo apavorado! Ele ficou muito surpreendido! Pelo seu nível de força! O que você fez com aquela Alcatea! Você realmente é muito forte! Muito obrigado! Você salvou a minha vida! Fêmea de rex! Poupe as suas energias! Não precisa você me agradecer! Eu só fiz o que era certo! Você é um rex como eu! Eu não poderia deixar você virar alimento de lobo! E eu sabia! Que aquele líder da Alcatea era medroso! Agora! Eu vou tentar caçar algum alimento para você! Porque depois de você sentir o cheiro de carne fresca! Cheiro de sangue! Eu tenho certeza que você vai se reanimar! E vai se colocar de pé! Agora espere aqui! Neste instante! Daqui a pouco! Eu volto! Pronto! Rex! Agora usa sua narina! E respira fundo! Porque esse alimento vai te ajudar a se colocar de pé! Agora respire fundo! Sente o cheiro da carne! E sente o cheiro do sangue! Nossa Rex! Funcionou! Eu se coloquei de pé! Muito obrigado amigo! Por esse alimento! Se não fosse você! O que seria de mim? De nada Rex! Não precisa agradecer! Eu sei muito bem qual é o seu instinto! Porque o seu instinto é o meu! Nós não aguentamos ver cheiro de carne nem cheiro de sangue! Que nós logo logo se colocamos de pé! Agora eu irei seguir a minha vida! E se você querer vir comigo será um grande prazer e será uma grande honra ter uma bela companheira como você ao meu lado! O que você acha de vir comigo e seguir uma nova história e criar uma família e ter muitos filhotes para nós poder cuidar? Seria muito bom ter você como meu companheiro! Agora vamos sair daqui! Porque esse lugar é muito escuro e muito feio! Vamos encontrar o lugar que há a luz! E vamos ser muito felizes juntos! É isso aí celestiais! E essa foi a história do jovem T-Rex! Ele acabou encontrando a esposa e agora ele vai ter os seus filhotes para poder cuidar! E se vocês querem continuação dessa série deixem nos comentários porque irei continuar! Até as próximas e fui celestiais!